Vagas para a pré-libertadores A gente tem conversado muito sobre isso e a gente não pode deixar escapar São seis equipes para classificar e o Coneci não pode ficar fora desse grupo No caminho do Corinthians para se firmar no G6, duas equipes que estão ameaçadas pelo rebaixamento O Figueirense e o Internacional de Porto Alegre Mas isso não significa vantagem na busca pelos seis pontos que estarão em campo Assim como eles precisam vencer, a gente também precisa Então a gente não espera nem um pouco de facilidade nesses jogos O Figueirense precisa vencer esse jogo, a gente precisa vencer Então o nosso pensamento é total em ir lá e conseguir essas vitórias O Corinthians sonha com vaga para a Libertadores da América e já projeta a equipe para o próximo ano O atacante Jô está de volta ao clube E o Meia Wagner, jogador que atuou pelo Cruzeiro e também pelo Fluminense Deve ser anunciado como reforço do Timão ainda nessa semana É bom para o Corinthians que vai ter jogadores mais qualificados E a gente precisa se reforçar sim A gente sabe que esse ano não foi como a gente acreditasse que fosse Mas o ano que vem a gente espera que seja melhor E com essa vaga no Libertadores acredito que a gente vai se reforçar bem